Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, hoje eu vou começar a fazer cartão novamente, galera. Mais uma vez fazendo cartão aí, procurando a famosa C4, né? É a bomba mais difícil de achar do jogo, tropa. Eu acho que tem alguém aqui, galera. Acabei de olhar no report. Olhei no report e vi uns pezinhos mexendo aqui também. Ali, o Platinovich. Oi, Platinovich, tô te vendo aí, bem. Acelera, acelera. Parou. Cadê ele? Ah, tá atrás do ponteiro ali, tropa. Olha ele aqui, ó. Oi, Platinovich. Volta não, vem. Vem aqui, vem. Vem, Platinovich. Só quero conversar, Platinovich. Calma, não atira não. Ó, vamos. Ah, eu joguei muito longe. Olha, não vai explodir não. Nossa, duas horas depois vai explodir a granada, tropa. Eu joguei muito longe. Você liberta, liberta, liberta. 38 na cabeça. Tira a respeito, alfa, bem. Vai rodear, vai rodear. Recarrega, alfa, recarrega, pulou igual a gazela. Você liberta, 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 liberta. Acerta, um alfa, pelo amor de Deus. Ah, quem morreu com a bota? A respeito, alfa, bem. Cadê? A SMG, cartão azul, cartão roxo, roupa de osso. Ixi, faltando metade da roupa de osso. Por isso que morreu fácil, coitado. Foi mal, Platinovich, mas é a vida, bem. Agora volta pro lobby. CW Dead, não tem ninguém mais aqui no servidor. Quer dizer, aqui no report, né, bem. Acelera, vamos vazar aqui. Tem aqui pra cargo, né, bem. Ah, meu Deus, hoje eu tô louco de cacouro aqui de novo. Esse, eu odeio esse bicho aqui, galera. Ele dá uma mãozada na gente, arranca metade da vida. Ó, até hoje tem gente no report. Vamos fazer aqui rapidinho. Tem cartão roxo aqui, vamos ver. Não tem cartão roxo. Não sei se compensa fazer, galera. Eu não vou fazer, não. Se tivesse cartão azul aqui, o cartão roxo dentro eu ia fazer. Mas como não tem, não compensa. Tô procurando c4, né, galera. Então não adianta ficar fazendo cartão. Eu sei que não vai ter uma c4 ali dentro, né. Sala azul só tô fazendo, né, galera. Só pra pegar o cartão roxo pra fazer a sala roxa, né. Vou passar aqui rapidinho e ver se tem as coisas dentro do cartão roxo. Da sala roxa, né, bem. Ó, os caras ali, tropa. Ó lá. Eita, acho que ele vai matar a alfa. Tchau, obrigado, Platinovski. Você acha que a alfa é besta, bem? É 2x1, Platinovski. Tchau, obrigado. É isso, então já é uma boa, hein, bem. Eu tô de roupa de ferro e com a bosta de uma arminha. Ó a base boot aqui, tropa. Então vamos pegar. Esse platino aqui. Oi bem, ele tá liberando. Chuva de 50. Platino, respeito ao alfa. Ih, morreu com a bosta. Essa base boot é minha, Platinovski. Oi bem, tá com loot? Tá com loot? Tá, tá, tá. Dá o loot, dá Platinovski. Dá o loot. Dá o loot. Meu Deus, tanto de loot, tropa. Um machado de pedra. Meu Deus, vou arradar o mapa inteiro com esse machado de pedra dele. Ah, tem mais um no repórter. Ou era ele? Acho que era o mesmo, né. Vou colocar as bombas pra fabricar aqui já, né, tropa? Esperar um pouquinho. Tá quase em bequei já, né, galera? Então acho que uma bomba colocar na porta aqui já vai explodir. Eu acho que não vai explodir, né, com uma bomba. Deixa eu colocar uma parede aqui já ia quebrar. Ô, meu Deus, coloquei errado. Deixa eu colocar essa parede já ia quebrar, tropa. Agora vou ter que gastar mais bomba. Meu Deus, seu alfa. Platina fazendo platinagem, né, bem. Aí, ó. Explode, explode. Demora essa, ó. Eu falei que explodir a outra aqui, ó. É platina fazendo platinagem, né, bem. O alfa gosta de gastar a bomba à toa. Bomba à toa também é uma bomba, mas também não tem quem vai morrer, não, né? Explode, explode. Beleza. É, base boot mesmo, tropa, ali, ó. Ah, galera, mais um local de base boot, ó. E tem 200 estilos, tropa. Muito boa essa base boot, ó. Quatro bombólias que eu gastei. Poderia ter gastado três bombólias, ó, né? Três bombólias ali, você pega uma base boot dessa tropa. Muito top, galera. Muito top mesmo. 200 estilos, ó. Vai dar pra terminar de ir pra minha base. Já passadinha aqui agora na bomba shooter, né? Vê se tem cartão. Tem ninguém no report, beleza? Vamos lá fazer o cartãozinho, a tropa. Vamos ver aqui o que a gente acha aqui. Ah, já fizeram, tá lá, hein? Não tem nada, não tem nenhum boot aqui dentro. Ah, tem sim, sim. Meu Deus do céu. Ah, o Omigord já veio aqui, ó. O Omigord veio correndo aqui, galera, achando que o Alpha era uma coxinha. A coxinha, a coxinha, vamos pegar. Aí veio que explodiu perto do Alpha. Quer dizer, ele viu que não era coxinha, ele explodiu, né, tropa. Que raiva. É, vou explodir agora também. Não é uma coxinha, é o Alpha. Aí explodiu. Barriga de gancho, cemitério de coxinha, a barriga daqui do Omigord. Um cemitério de coxinha, bem. É pabuf. Pegou ou morreu. Ó, mais um negocinho de chamar o drop. Ó, papai, se alguém, tropa. Não, mas esse cara já tava aqui no repórter, galera. Sempre quando você entra aqui dentro, ele não aparece. Depois que vem aqui fora, ó. Quer ver bem que ele desaparece. Aqui, galera. Aí, ó, sumiu, tá vendo? É porque ele tem a base aqui perto. Então, aí, quando você vai um pouquinho pra lá dentro da sala, aí ele aparece. Então, ele não tá aqui perto, não. Preciso ter medo. No início do servidor, galera, eu aconselho você a não fazer cartão, tá, tropa? Principalmente se você jogar solo ou doos. É bom, você consegue muita peça, sim. O problema é que no início do servidor, você vai gastar duas, três horas fazendo cartão. Chega uma hora que você vai encontrar alguém que vai pegar, vai matar você e vai pegar todas as suas peças. O problema não é pegar as suas peças ou pegar as coisas que você conseguiu na sala de cartão. O problema é que você perde as duas, três horas do servidor. E essas duas, três horas, se você jogar farmando rua, farmando minério, fazendo suas bombas, avançando sua bancada, você consegue já tá raidando, tá? E aí, você consegue raidar as peças que estão fazendo cartão no início do servidor. Então, não compensa você fazer cartão no início, tá? Bom, galera, lembrando que amanhã de manhã eu vou postar um vídeo pra vocês aí respondendo perguntas, tá? Tô editando o vídeo já hoje, tá, tropa? Então, amanhã de manhã eu vou postar esse vídeo pra vocês aí. Meu Deus, eu tô um bicho hoje nesse cutela aqui próprio, um facão. Tô errando até o bush parado. Tô falando isso aí, esse bush tá igual o Michael Jackson, né, bem? Au! Plá, tê! Ai, Michael Jackson! Vou pegar essas caixinhas aqui, né, galera? Subi, leva o caixinho logo. Acelera, bem, acelera, acelera, acelera muito. Eu tô quase pra quitar desse servidor aqui já, galera. Lembrando que, na verdade, desse servidor aqui eu já quitei, né, tropa? Esse servidor e do outro fui também já quitei, né? Infelizmente eu tô... Infelizmente não, né, tropa. Felizmente, né, bem? Eu tô de mudança, hein, negar? Esses últimos três dias. Então, já tô uns três dias aí sem... Sem jogar, né? Ó, o negócio do refinador. Mas agora já tem a forma, já tem o refinador na base, né, tropa? Então, nem preciso da forma a mais. Ah, lembrando também, galera, da casa nova aqui, provavelmente no final de semana eu trago um vídeo de vlog, um vlog pra vocês aí, tá bom? Vídeozinho insano, galera. Beleza? É isso aí, galera, nada de bom, só a perneira mesmo de energia. Mas essas roupas de energia não adianta, galera, depois que ela descarrega você não tem como recarregar. Eu acho que eu nunca vi até hoje ninguém que achou o carregador dela pra você carregar a roupa de energia de novo. Quando você acha o refinador, você não acha o carregador, então não adianta. Vamos fazer a volta aqui agora, galera, fazendo cartão. Eu acho que vou ali em... Bandit. É, eu tô com a fórmula já do refinador. Então, galera, passei em Bandit, já tinham feito a saia de cartão, usinho nuclear. Ah, nem vou em drop, não, galera. Lá é cheio de hack. Eu tenho em drop, não, troco. E drop aí é lotado de hack. Ainda vai no final já de servidor assim, ó. Final não, né? Que tá com 120 horas, mas é a hora que começa a entrar o hack já, né? Ele entra nesses horários aqui pra poder fazer a base, e depois ele sai e entra de novo no final do servidor pra pegar a medalha. E ultimamente já tem os hacks tão boot, galera. Tá todo mundo usando o hack, que é iniciante no jogo. E os caras tão ruim, galera, usando o hack, que você mata o cara no sacão. O cara com o M4 na mão. E não é nem porque não conta dano. E falar em contar dano, Platinowski, pra você que não tá contando dano, joga servidor BR, tá? Servidor BR conta todos os danos, tá? E não arrumaram, tá, tropa? Não arrumaram o bug de contar dano. Tá bom? Arrumaram o bug da Forja, né? De você bugar a Forja na lareira, Forja na... Arrumaram o bug da Rasteador, né, galera? Você bugar a lareira no Rasteador e também bugar a Forja, né, no Rasteador. Arrumaram esse bug aí. Porém, é um bug que atrapalhava os hacks a raidar, né, galera? Então, por isso que eles arrumaram. Porque não pode, né, galera? Imagina o hack a raidar sua base, aí tem o Rasteador lá atrapalhando ele. Não pode, né, tropa. Então, o jogo tem que arrumar, né? Aí, galera, eu vim aqui no drop só pra mostrar pra vocês, ó. Sempre tem hack, tropa. Sempre. É impossível não ter hack, olha aí, ó. Você pode achar... Ah, Alfa, não é hack. Olha aí, olha o tanto que é boot esse, tropa. Olha aí. Não tem nem sacão. Se tivesse sacão, matava ele no sacão, tropa. Olha aí. Eu acho que só tem ele aqui no drop. Vou olhar a conta dele pra vocês, tropa. Tenho certeza que isso daí é rápido. Cadê? Gunker HR. RH, sei lá. NH, não é RH, não. Olha aí, 11 horas e 20 minutos. Acabou de entrar no servidor. Acabou de entrar no jogo, na verdade, né? Acabou de criar a conta. Eu não adianto, tropa. Eu sempre falo pra vocês, galera. Acabou. Esse negócio de pegar drop, pegar medalha, esquece, tropa. Esquece aí. É perda de tempo, velho. Joga por diversão, tropa. Joga por diversão. Joga igual o Alfa. Eu só posso se divertir mesmo, galera. Você ainda... Você dá pra se divertir um pouquinho no Leste ainda. Porém, você não pode jogar... Focar em medalha, focar em ganhar servidor, esse tipo de coisa, não, galera. Igual o Alfa fazia antigamente, né? Entrava no servidor padrão ali e ficava dias farmando, né, tropa. Dia e noite farmando. E pra dominar o servidor, né, tropa. E dominar o servidor de 15 dias ali padrão, dominava o servidor sozinho, né, bem. Bom, galera. Mas pro vídeo não ficar muito longo. Amanhã a gente raiva essa base aqui, tá, tropa. Então amanhã eu trago o vídeo pra vocês, continuando esse raiva, tá bom? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Fui!